E entre eles o normal era fingir afeição E conseguir alguma coisa que lhes desse poder Pra esbanjar e provocar alguma satisfação E venerar seus efeitos sentados em frente à TV E descansar sobre os ossos, canteiros, leis, mortais Comemorar as conquistas com outros falsos amigos E consagrar o dia até citando regras e nomes Criando novos desejos pra consumir os antigos Sonhos reais, menos reais Somos reais, sonhos reais E fique esperto E a suspensão por 20 minutos Exatamente pra nós, na base do entendimento entre nós Resolvermos a situação lá de baixo E tá, o portão tá fechado Então foi garantido Pelo menos anunciado Todo, ontem pelo menos na sessão Todo mundo dizia que a população ia estar aqui com acesso Tranquilo Então o portão tá fechado A polícia tá lá A informação que a gente tá recebendo Então o que acontece é o seguinte Nestas condições eu me refuso a presidir Exatamente os trabalhos que a gente tá fazendo Ou vocês fazem valer a vontade do povo Ou vocês fazem valer a vontade do povo Ou a gente vai fazer a porrada Vamos proceder A continuidade dos trabalhos Passando a palavra para o membro da mesa que foi eleito presidente da CPI Vereador Chiquinho Brasão Mas antes Eu faço um apelo Ao nobre vereador Eleonardo Coelho Que não se afaste Hein vereador? Que não se afaste da mesa Que compõe a mesa Para nós Faça isso apelo A vossa excelência Porque Mais uma vez Eu quero deixar registrado aqui A importância dessa CPI Vereador Leonardo Ela é consignada Através da sua instalação Mas fundamentalmente Ela é consignada Através da sua instalação Vossa excelência A sua instalação Não se afaste da 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 sua instalação e para aqueles que tiverem quaisquer situações para serem resolvidas, que as convidem. Quero deixar bem registrado e bem claro para a vossa excelência e para todos que estão aqui presentes, que é agora que a CPI tem que mostrar o seu valor. A CPI tem duas etapas. A primeira etapa é da instituição, solicitação, instalação e trabalho. Daqui a alguns minutos vamos terminar a primeira etapa. E aí sim, temos que mostrar quem é que tem condições, quem é que quer na realidade ver esse trabalho realizado. Faço a palavra para o vereador Chiquinho Brazão, presidente da CPI, para que ele possa dar continuidade aos trabalhos da nossa casa. Eu só quero registrar o meu voto na minha pessoa, para presidir os trabalhos. Quer dizer, eu voto na minha pessoa para presidir os trabalhos da nossa família. Aplausos! 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 Vai ser uma posição tomada de acordo com a posição dos movimentos sociais, entendeu, em relação à minha presença oral. Vamos conversar com meus companheiros de partido, e eu acho que aqui, primeiro não tem sentido a gente dar motivo, entendeu, não podemos dar o menúte para que essas pessoas amanhã saiam dizendo que houve algo de vandalismo na casa. Houve o nosso protesto, o nosso protesto continua, mas de forma firme, porém ordem, e isso daí é uma demonstração que nós temos no meio de civilidade. Eu passo esse apelo para vocês, para a gente descer, vamos lá para as escadarias, e nas escadarias a gente vai decidir o que a gente deveria fazer exatamente nessa cidade. Ocupa! 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 Ocupa Acabou o minuto, acabou o minuto, acabou o minuto. E deixa passar a revolta popular. 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 E deixa passar a revolta popular.